Olá, eu sou a Elisa do Avec Elisa e eu tenho certeza que faz pelo menos umas duas horas que você tá mexendo no seu celular. Então que tal a gente aproveitar desse momento e fazer dele um mergulho no seu francês? Hoje em dia os celulares servem para uma infinidade de coisas, mas a gente vai ver aqui em francês cinco coisas para as quais a gente usa o celular hoje em dia. Então a primeira coisa é para a gente ligar para as pessoas. Como eu falo isso em francês? On dit appeler des gens. J'appelle quelqu'un avec mon portable. E é claro que a segunda coisa seria receber ligações. Como que eu falo isso em francês? Então eu digo recevoir un appel. Recevoir un appel. Vocês viram que aqui eu faço a liaison entre o un e o appel. Não falo liaison, tá? Liaison não é ligação em francês. Depois a nossa segunda grande coisa é envoyer des textos. Envoyer des textos. O que seria isso, Elisa? Em português a gente diria SMS. Mandar um SMS. E em francês, on envoie un textos. On envoie un WhatsApp. Mas aqui eu tenho uma curiosidade para te contar. Os franceses não usam tanto o WhatsApp quanto os brasileiros. Simplesmente porque no pacote deles, mensal de celular, eles têm uma quantidade infinita de mensagens de texto para mandar. Então as pessoas ainda têm o hábito de envoyer des textos. Troisième objectif, o terceiro objetivo e uso de um celular, c'est bien sûr prendre des photos. Je peux prendre des photos avec mon portable. Eu posso tirar fotos com o meu celular. Depois, é claro que eu também posso naviguer sur internet. Naviguer sur internet é ficar mexendo na internet. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur tous les sites que vous voulez. E finalmente, finalmente, nous pouvons jouer à des jeux. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Quel est l'objectif que vous utilisez le plus sur votre portable? Elisa, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai étudié le français. Agora, como a gente fala algumas coisas que a gente usa cotidianamente em francês? Por exemplo, um aplicativo. Como on dit? On dit une application. E aí, para falar um app, eu vou falar une appli. Une appli. Outra coisa importante é un abonnement. Un abonnement seria o meu plano. Qual é o seu plano? Quel est ton abonnement? E, finalmente, temos mais duas palavras que são muito usadas. Une carte sim, une puce. Une carte sim, une puce. Que são as palavras usadas para falar chip. Então, se você chegar na França e quer comprar um número de celular, você pode ir dans um bureau de tabac, acheter une puce ou une carte sim por avoir um abonnement, internet e telefone. Zut, alors. J'ai cassé mon écran. O que seria isso? Eu tenho certeza que grande parte de vocês já tiveram esse problema alguma vez na vida. Quebrar a tela do celular. Pois então, a gente fala a tela, un écran. L'écran de mon portable. L'écran de mon portable. J'ai cassé l'écran de mon portable. E para aqueles que ainda têm celular com teclado, a gente fala le clavier. Le clavier de mon portable. Voilà, agora que vocês já sabem tudo sobre celulares em francês, eu tenho um desafio para vocês. Me contem, por favor, quel é o outro usado preferido sur votre portable ou avec votre portable. Écrivez ici en bas dans les commentaires. Cette vidéo était faite especialmente pour Sabrina Teixeira, mon élève. Un gros bisou, Sabrina. Et raconte-moi, quanto tempo por dia, combien de temps par jour tu restes sur ton portable? Você fica no seu celular. E quel est ton usage preferé sur le portable? Écrivez ici en bas dans les commentaires. Et à très bientôt. Ui, que pena. Agora eu vou ter que comprar um celular novo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada